Doe menos? F***! Pense nisso! Não, não estou pensando. Não estou pensando. Olha a cara para bater. Aaaaaaah! Que dói meu! Olha lá, está tão lindinho! Está chegando. Aaaaaah! Não está a filmar? Não está a filmar. Não está a filmar. Não está a filmar essa merda, pá! Não! Aaaaaah! A mais merdada! Aaaaaah! Estava de quieto? Ui 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 mamil! Mas não estou de quieto na casa. Tu estás todo! Agora o político era este. Não passa de um furo! Não é este ou vou gostar de ver? Ui mamil! Ui que graça! Olha que pena! E se é que eu pegue um quadro que já nasci. Mas André está sem a crilho jantando! Ainda bem para ele! Mas tu, cabrão! Ih, eu estou posta! Isto é para ser inédito! Ih, eu estou posta! Ih, eu estou posta! Ah, ah! Ih, ho, oh! Is Later�베 I am so glad! Ficou, I am so glad! Ih, ih! Ih, ih!